Até 12 de novembro, o futuro do clima no planeta está sendo discutido na COP26, a Conferência das Nações Unidas, que ocorre em Glasgow, na Escócia. O Brasil participa com propostas para o meio ambiente e também para o agronegócio sustentável. Aqui no Brasil, em um vídeo, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância das linhas de crédito para gerar emprego e renda e manter a produção de alimentos, aliada à defesa do meio ambiente. O governo federal conta com linhas de crédito e investimentos que, somadas, superam a casa dos 50 bilhões de dólares. Esse montante é oferecido para projetos verdes, em áreas como conservação e restauração florestal, agricultura de baixas emissões, energia renovável, saneamento, transporte e tecnologia da informação. O ministro do meio ambiente anunciou uma nova meta de redução de emissão de carbono para o país. Apresentamos hoje uma nova meta climática mais ambiciosa, passando de 43% para 50% até 2030. Já a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, apontou a importância da ciência para ajudar na produção agropecuária sem agredir os biomas. A partir de investimentos na tropicalização de variedades de plantas e animais, no desenvolvimento de práticas produtivas adaptadas às condições naturais do nosso território e na qualificação de nossos produtores deixamos de ser um país importador líquido de alimentos e atingimos a condição de terceiro maior exportador mundial de alimentos, fibras e bioenergia. Entre os pontos que vão ser apresentados pelo Brasil na conferência está o aumento das áreas de florestas, observado pela ferramenta Terra Clés e a redução de lixões no Brasil. Há um tempo atrás essa área desmatada não tinha vegetação e agora ela tem uma vegetação em crescimento. Isso significa que tem carbono sendo sequestrado ali por essa floresta que está crescendo. Nesta primeira semana da COP26 as atividades serão conduzidas de Brasília. A previsão é que o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, embarque para a Escócia na semana que vem. Além de apresentar os trabalhos de defesa ao meio ambiente desenvolvidos pelo país, o ministro deve também defender junto aos países mais ricos a necessidade do repasse de recursos para garantir o trabalho de conservação da natureza em países como o Brasil.